Tá valendo! Tá quebrando meu braço? Não, não, não É, o que você fizer aí? Ih, assim ó Não quebra meu braço não Tá valendo Tira a mão Tira a mão Não, não, não Não vira meu braço não Tem que ser força no braço Ah, está mais fortíssimo Caralho Nossa Ah, não vai Não quebra Não quebra Não quebra Caralho filha Caralho 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 Para filha Vai quebrar Eu estou brincando Mas ele vai quebrar muito no meu pau Você está forte mano Você está forte Você está forte Pode dobrar aqui nesse lado É bom, bom, bom Ai mãe Só vai sair um campeão Ai Eu também Caralho 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 Deixa eu usar Calma Bora Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Pariu, o bicho tá mais forte, mãe Vocês não fizeram treinamento? Ai Caralho Caralho Caralho, mãe Aê Tio é vencedor Caralho, você tá mais forte, mãe Cadê o discurso, tio? Tio é vencedor Tio é vencedor Caralho, pariu, mãe Caralho